Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre a equipe do Paysandu e um giro de notícias começando primeiramente sobre 4 atletas que confirmaram a sua saída do clube para a próxima temporada quem são esses jogadores, será que vão fazer falta e até a expectativa do Paysandu buscar no mercado algumas outras alternativas para 2023, além disso, uma matéria bem interessante do Golba Esporte mostrando mais de 10 times que conseguiram essa volta à Série B do Campeonato Brasileiro desde quando o Paysandu foi rebaixado em 2018 e assim, vivendo uma fase bem ruim mais um ano consecutivo na terceira divisão É só a gente começarmos a aproveitar aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal Eu me chamo Gustavo, contem com a ajuda de vocês para atingirmos essa marca aqui de 40 mil inscritos no Black Cartel que já está bem próximo, então contem com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, para chegar a esse número Aqui já postamos diversos conteúdos como esse de giro de notícias, notícias do mercado da bola e projeto de clube empresa do Papão, então se inscreve aqui, tenho certeza que você vai gostar É só a gente dar uma sequência aqui em nosso conteúdo, tenho um recado para vocês da Sportpix.clube e caixa de apostas esportivas com boas cotações para alguns jogos do Campeonato Brasileiro da Série A nesse final de semana, tá? Deixei aqui alguns jogos para você apostar, como por exemplo no sábado às 7 horas tendo por exemplo Goiás e Corinthians, uma vitória do Goiás na Serrinha pagando 2,39 um empate 3,50 e uma vitória do Corinthians fora pagando 1,78, boas cotações por lá também tem também no caso sábado às 8h30 Flamengo e Atlético Mineiro, jogo no Maracanã além disso América Mineiro e Fortaleza no sábado às 8h30 tem também aí do domingo Ceará e Cuiabá, Palmeiras e São Paulo clássico às 4 horas então vou deixar o link aqui embaixo na descrição, no caso da Sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas Bom, quero começar esse vídeo falando sobre essa matéria do Globo Esporte mostrando desde quando a equipe do Paysandu foi rebaixada não conseguiram subir e viram mais de 12 times subindo desde quando foi rebaixado principalmente assim em relação à mudança que teve por exemplo ali que era um campeonato totalmente diferente em 2019 desde quando começou a aplicar esse quadrangular final a partir de 2020 a equipe bicolor não conseguiu subir desde quando foi rebaixado em 2018 com algumas eliminações, na fase mata-mata realmente faltando pouco nesse ano mesmo a equipe começando bem acabou que no caso classificou mas realmente foi muito mal nessas fases eliminatórias eu quero mostrar aqui para vocês por exemplo, em 2019 acabou não subindo e os rivais que subiram foram aí o Sampaio Correia, Confiança, Náutico e o Juventude teve também no caso em 2020 com Vila Nova, Remo, Brusque e Londrina 2021 Ituano, Criciúma, Novo Horizontino e Tombense além também nessa atual temporada que foram ABC, Mirasol, Botafogo de São Paulo e o Vitória então assim, você vê que realmente a Série C é um campeonato muito disputado claramente não é uma competição com times fracos ou algo nesse sentido tanto que realmente só time relevante no futebol brasileiro subiu ou por exemplo, alguns times menores de torcida igual por exemplo, o Novo Horizontino, a Tombense mas que fazem um bom trabalho consistente há muitos anos até colocaria também aí o Ituano e o Mirasol mas por exemplo, alguns times relevantes igual ABC, o Vitória times com grandes torcidas igual Criciúma, Sampaio Correia, Náutico, Juventude Juventude hoje que inclusive está na Série A então você vê o torcedor aí do Paysandu olha e pensa, poderia ser por exemplo a equipe de volta à primeira divisão ou por exemplo, um time já estável na Série B do Campeonato Brasileiro como tem sido por exemplo, o Londrina desde 2020 da Série B e o Vila Nova também que subiu naquele ano além do Brusque brigando até mesmo para subir nesses últimos anos, no primeiro ano de volta à Série B e eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você espera para esse ano e se finalmente a equipe vai conseguir essa volta à segunda divisão que merece no mínimo estar aí na Série B porque realmente tem uma torcida para isso e agora quem sabe jogando em 2023 no Mangueirão não possa contar aí com a ajuda da torcida no estágio lotado para conseguir esse efeito para a próxima temporada dando sequência aqui também, quero falar sobre 4 jogadores de saída que já era de imaginar que teria alguns atletas deixando aí a equipe do Paysandu e eu quero confirmar aqui junto com vocês o Globo Esporte que trouxe essa lista de 4 atletas o primeiro que eu quero começar falando o Marcelo Toscano, atacante de 37 anos de idade ponta direita que até começou bem com a camisa do Papão fez aí 31 partidas com 2 gols marcados desses jogadores foi o que mais atuou na equipe no ano ele que é muito conhecido, já bem experiente com passagem no futebol do Japão jogou muito tempo no América Mineiro além também em Portugal, Coreia do Sul então o cara é realmente muito conhecido e só lembrando que até o ano passado ele estava jogando a Série A pelo América Mineiro fez 21 partidas, 1 gol pelo América 2020 também 40 jogos, 5 gols marcados e deixou a equipe do Paysandu com apenas 2 gols aí nesse ano de 2022, não conseguiu o acesso à Série B e é um jogador que se tivesse, por exemplo, subido para a 2ª divisão teria continuado na equipe possivelmente para o ano que vem o Marcelo Toscano mais um, deixando o clube só lembrando que o contrato dele realmente ia até o final dessa atual temporada outra que nesse vídeo é no caso do Pipico sem travante aí de 37 anos também outro veterano, dois muito veteranos mesmo nessa equipe do Paysandu e ele que teve números ainda piores ele chegou aí depois de disputar o Campeonato Carioca pelo Madureira onde havia feito 11 partidas e 3 gols números até que razoáveis mas para a Série C foi aproveitado em algumas partidas porém acabou fazendo apenas 12 jogos não marcou nenhum gol, nenhuma assistência lembrando que ele via de uma boa fase pelo Santa Cruz ele ficou lá de 2019, de 2018 até 2021 no último ano pelo Santa, ano passado 33 partidas, 12 gols em 2020, 12 gols também em 35 jogos acabou deixando o clube e foi para o Madureira e nessa passagem pelo Paysandu acabou não dando muito certo deixando o clube aí também vai lembrar que ele tinha contrato com a equipe do Paysandu até o final aí dessa temporada de 2022 outro aqui nesse vídeo um pouco mais novo o Serginho, ele que tem 31 anos de idade ele que atuou tanto de meia quanto de lateral direito e jogou aí no total nesse ano foi 25 partidas e 4 gols marcados pelo Paysandu números razoáveis e lembrando que essa foi a volta dele ao futebol brasileiro ele jogou muito tempo lá no futebol do Japão na primeira e na segunda divisão de 2017 até 2021 ficou lá na equipe japonesa e voltou né depois de ter jogado igual pelo Oeste, Palmeiras, Ceará voltou ao Paysandu e eu acho que pode arrumar também algum outro time desses que está de saída né eu vejo que tem muito mercado sem sombra de dúvidas 25 partidas, 4 gols e quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do jogador, do Serginho e se ele deveria continuar para o ano que vem se não, enfim teve aí no caso também o seu contrato encerrado ele que tinha vínculo ainda por mais uma temporada mas acabaram chegando a um acordo para a sua saída e outro aqui nesse vídeo também o João Paulo o mais novo deles 29 anos de idade meia ofensivo ponta esquerda que fez aí no caso nesse ano jogou aí pela equipe da portuguesa do Rio de Janeiro 16 partidas 1 gol e 1 assistência ele no caso tinha vínculo ainda com o Paysandu onde no ano passado havia feito 11 partidas e deixou o clube jogador que surgiu aí na base no caso da equipe do Bahia jogou aí para o CRB Ferroviária São Paulo e Correia Londrina ABC e pelo Paysandu fez apenas 11 jogos mais um também que não fica para 2023 e esse só um dos primeiros nomes quatro até aqui a expectativa é de que nas próximas semanas também tenha um limpa muito grande de alguns jogadores deixando o clube e quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sobre os jogadores que deveriam sair do papão para o ano que vem e também algumas opções para repor principalmente ali eu vejo ponta e atacante além também de dois meias que saíram então vejo que deve ser no mercado algumas das alternativas visando a temporada de 2023 então conto com a ajuda de vocês aqui embaixo nos comentários bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não se esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal ajudar nós a chegar aqui essa marca de 40 mil inscritos no YouTube falta menos do que 200 inscritos aqui no nosso canal conto com a ajuda aí de vocês torcedores do Paysandu para chegar a essa marca vou deixar aqui na tela final outras duas sugestões de conteúdos que já fizemos da equipe nessa última semana vai aqui conferir vou deixar como sugestão e essa playlist aqui com vários vídeos falando sobre a equipe além também do projeto de como empresa está aqui também vai lá dar uma olhada e o link aqui embaixo na descrição da esportepics.club para você começar a fazer suas apostas nesses jogos do final de semana valeu galera